Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos sobre as fortes declarações emitidas pelo Exército Brasileiro, o qual mostrou a sua preocupação e a sua posição diante do comunismo. Em 1964, os militares brasileiros com o apoio da população e grandes imprensas como a Rede Globo e com a instabilidade que estava crescendo no país, além de uma grande aproximação do Brasil com países com ideologias comunistas, além do antigo presidente ter renunciado o cargo, resolveram agir e então foi instaurado o regime militar brasileiro. Vários artigos foram aplicados para o endurecimento da ordem pelo país. Esse regime durou cerca de 20 anos. Já em 2022, os militares brasileiros mostraram novamente a sua posição após alguns generais terem sido chamados de comunistas. E o alto comando do Exército Brasileiro divulgou uma nota interna em reação aos insultos sofridos pelos oficiais generais da ativa e da reserva em aplicativos de mensagem nos últimos dias. Eles foram chamados de comunistas e até mesmo melancias verdes por fora e vermelhos por dentro. Uma mensagem anônima e uma falsa referência ao apoio ao presidente Lula, eleito presidente do Brasil para os próximos quatro anos. A nota emitida pelo Exército classifica as mensagens como alusões mentirosas e mal intencionadas. Fecha aspas. Tais publicações têm se caracterizados como maliciosas e criminosas, uma tentativa de atingir a honra do pessoal dos militares com mais de 40 anos em serviço prestados pelo Exército Brasileiro, bem como macular a coesão inabalável do Exército de Caxias, disse o Exército Brasileiro em um trecho do informe. Nota. Para forças armadas terrestres, os grupos ou indivíduos que insultaram os integrantes do alto comando do Exército apenas atestaram a sua falta de ética e de profissionalismo e, ao tentarem, de forma anônima e covarde, disseminar a desinformação no meio da força e da sociedade. Fecha aspas. O Exército Brasileiro também permanece coeso e unido sempre em suas missões constitucionais, sendo na hierarquia e na disciplina de seus integrantes ou amágoma, e do que isso se torna respeitando pelo povo brasileiro, disse o fiador na nota. Divulgada internamente na quarta-feira, dia 16 de novembro, todas as organizações militares da instituição, a nota foi assinada pelo chefe do Centro de Comunicação Social do Exército, o general José Ricardo Vendrami, e também pelo pedido do comandante da força, o general Freire Gomes. O comunicado demonstra um certo desconforto entre os oficiais com a pressão advinda das ruas e, sobretudo, das redes sociais. Essa nota emitida pelos militares brasileiros mostra o quão é a preocupação dos militares e que não compactuam com a ideologia do comunismo. Qual a sua opinião? Deixe aqui os seus comentários. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. E caso não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.